Fala galera do canal It's Only Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago pra vocês o último vídeo de aquisições do ano, né? No mês de dezembro de 2023, os itens que entraram pra minha coleção entraram quatro tipos de itens diferentes, sendo aqui livros, CDs, DVDs e LPs depois de um mês mais fraco aí em novembro, né? que inclusive o que salvou as aquisições aqui foram realmente os presentes que eu recebi nesse mês até aproveitando ali alguma coisa do final de novembro da Black Friday enfim, né? e também algumas oportunidades que surgiram eu peguei até um pouco mais de discos do que eu estava disposto, né? e também ganhei aqui alguns presentes, vou estar mostrando pra vocês no total foram 20 itens, 11 LPs, 5 CDs, 1 DVD e 3 livros e tem muita coisa boa aqui, inclusive coisas raras, tá? você deve estar se perguntando por que ele deixou aqui decorativo, né? o Black Sabbath Class Purposes Live, o DVD do Black Sabbath isso aqui não é uma aquisição recente mas faz alusão aí a alguns itens bastante interessantes aí que eu consegui esse mês e que não são nada fáceis de achar então vamos lá pro vídeo de aquisições de dezembro de 2023 então pessoal, lembrando aí, caso não sejam inscritos no canal deixa sua inscrição, deixa o like se você gostar do vídeo ajuda aí a divulgar pra mais pessoas ative o sininho das notificações pra receber as novidades siga também a página no Instagram eu vou estar deixando também na descrição do vídeo um canal de transmissão agora no WhatsApp quem tiver interesse em entrar por lá é como se fosse aqui a comunidade do YouTube mas você vai receber mais rápido novidades a respeito do canal enfim, links aí pra enquetes pra ter uma proximidade maior com vocês, né? além de um conteúdo extra por ali também pode ser um membro do canal, caso você queira e deixe o seu comentário o que você adquiriu esse mês o que você achou das aquisições aqui eu sempre leio e respondo todos os comentários então começando aqui pelos livros, né? na verdade são mais alguns volumes daquela série Folha Rockstars vou estar deixando aí no card já fiz vídeo a respeito dela, né? analisando o primeiro volume dos Rolling Stones e já entraram alguns volumes no vídeo de aquisições passado, tá? eu não tenho interesse em todos os artistas que saíram ali, tá? então existem algumas lacunas são 20 volumes eu acredito que eu deva pegar em torno de 12 ou 13 aí porque não são todas as bandas, os artistas que eu gosto a esse ponto nesse mês, então, eu peguei o volume do Elvis Presley sensacional, né? já li esse daqui muito, muito bom mesmo muito bem explicado muito bem ilustrado, né? aquele padrão de qualidade que eu já falei pra vocês aqui no canal não vou estar mostrando com muitos detalhes quem quiser, veja no card lá o vídeo, né? e vem aqui com um cartão postal também bem bacana aqui do Elvis então Elvis Presley que é o volume 6 da coleção Folha Rockstars depois comprei também aqui o Led Zeppelin volume 7 da coleção bem bacana as capas são muito bonitas, né? acho esse formato muito legal tem sempre uma frase de um dos membros da banda aqui atrás essa capa, essa ilustração que é muito bem feita, né? e vem também aqui, é claro, com o cartão postal da banda muito legal também aqui o Led Zeppelin eu comprei esses dois e a minha esposa me deu de presente esse outro, né? que é o da James Joplin, volume 8 eu confesso que não sou um grande conhecedor da obra dela algumas vezes que eu vi não me chamou tanta atenção claro que é uma grande artista gravou aí alguns clássicos, né? mas quem sabe seja uma boa oportunidade vou começar a ler esse aqui na sequência acabei de terminar o Led Zeppelin, né? pra redescobrir, né? pra tentar, enfim, entender, compreender o som que ela fazia mas já vale aí a leitura, né? conhecer o trabalho de um artista como esse a James Joplin então aqui os três volumes da coleção Folha Rockstars que eu peguei esse mês em relação a CDs eu aproveitei também uma promoção no site da Universal Music Store apenas para o Queen, né? no qual eu dizia o seguinte aquelas edições duplas, né? com bônus em CD elas custam R$59,00 e na compra de uma você levava três, né? pelo preço de apenas uma e o frete grátis ainda então por R$59,00 eu peguei mais três CDs do Queen nessas edições eu já tenho aqui alguns, né? e eu estou tentando completar principalmente quando surgem essas promoções então eu peguei o Sheer Heart Attack escasso, muito legal então tá aqui, ó, duplo, tá? com os bônus CD 1, CD original CD 2, bônus com faixas ao vivo tá? todos eles seguem esse modelo aqui então o Sheer Heart Attack do Queen também peguei o Jazz mais um belo CD aí do do Queen músicas aqui como por exemplo Don't Stop Me Now é sensacional Fat Bottom Girls By Cycle Race bastante clássicos aqui também e o The Miracle, né? que nem todo mundo gosta curte esse disco mas eu gosto bastante dele tem a faixa One and All aqui que eu acho sensacional mas todo disco é muito bom também duplo nessas edições aí com bônus então muito bacana, né? aproveitei essa promoção a Universal costuma até dar certos problemas uma dor de cabeça na entrega mas chegou rápido, tá? sem maiores problemas então mais três CDs do Queen dessas edições duplas outro CD que eu peguei aqui na verdade foi um presente, né? eu comprei um disco que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui do amigo Vidal Neto e ele me mandou alguns presentes entre eles aqui o Humanity do Scorpions, né? esse aqui é um CDR tá feito ele tem a capa aqui impressa aqui o CDzinho mas é um disco que eu não tenho ainda, tá? coloquei no som vi numa boa não tenho frescura quanto a isso não vai ser a minha pop aí do Humanity até conseguir como original sem problema nenhum valeu aí ao Vidal pelo presente esse disco é muito bom gosto muito dele e aí vou começar aqui com as aquisições já pra enganchar no sebo, né? eu ontem estou em reforma eu vou mudar de casa e tô reformando a casa na qual eu vou mudar mais ou menos aqui próximo da região onde eu estou e andando ali pela avenida tava voltando da reforma junto com a minha esposa encontrei um sebo lá que geralmente tá fechado porque quando eu passo pra levar material pra lá normalmente é muito cedo e tava aberto vi lá que tinha muitos cd's lp's livros enfim sebo barra bechó tem de tudo, né? inclusive tem toda aquela é bem raiz mesmo tá lá você vai pesquisa garimpa tem que ter tempo não tava com tanto tempo assim mas olhando ali eu consegui alguns itens interessantes inclusive um deles aqui acho que valeu demais ter entrado ali então pra encerrar os cd's esse é o quinto cd o cd lá não tinha muita coisa legal tinha mais axé pagode música infantil esse tipo de coisa e gospel e eu acabei pegando aqui esse do Frank Sinatra que é o duets duetos do Frank Sinatra com outros artistas como por exemplo Aretha Franklin Barbara Streisand Ruli Iglesias então é bem legal o Frank Sinatra é muito bom canta muito e esse cdzinho aqui bem bacana paguei barato nele então ficou bem legal um cd que se aproveitou daquela pilha não tive muito tempo de ver com detalhes mas consegui ver esse aqui mas o grande destaque vai para o dvd a única aquisição dvd desse mês que é o Pulse do Pink Floyd eu já estava para ir embora tinha pego o cd e o lp que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco e aí eu bato o olho numa pilha de dvd's de filmes eu vi que tinha um bd's ali e falei pode ser que tenha coisa de show aqui no meio e aí eu comecei a olhar e encontrei o Pulse do Pink Floyd está aqui perfeito edição digipec mas está muito boa o encarte os cd's já assisti está perfeito a mídia não tem um risco nada aqui um encarte bem legal então dvd duplo do Pulse do Pink Floyd é um dos shows mais bem produzidos de todos os tempos um dos maiores ao vivo é um clássico e eu não tinha esse disco aqui em nenhuma edição nem cd nem lp nem nada e aí encontrei ali e o preço vocês não vão acreditar estava por 38 ele me fez por 30 reais e se você for procurar esse disco em dvd edição em dvd cd enfim você vai ver que custa muito caro essa aqui é uma edição nacional se eu não me engano deixa eu ver se é isso mesmo eu acredito ser de 2005 essa edição e aí eu tenho dúvida se ele é importado ou se ele é nacional depois eu preciso ver aqui mas de qualquer forma o preço que eu paguei mostrei para os amigos de grupos foi realmente um belíssimo achado não esperava encontrar o Pulse e isso aqui era uma grande lacuna na minha coleção esse dvd aqui é extraordinário e aí nesse sebo também eu encontrei aqui os lps nesse sebo é muito complicado normalmente são coisas assim tipo Roberto Carlos e Reikon discos de xuxa e tal tudo ali meio que misturado as capas normalmente se desfazendo porque as pessoas normalmente doam para esses sebos ou vendem muito barato e eles estão em uma condição muito ruim e de fato difícil não tinha praticamente nada ali que me interessava mas eu consegui encontrar esse LP aqui do Bee Gees que é o In Love é uma coletânea muito legal cobre ali os primeiros anos da carreira da banda tanto que aqui não vai ter por exemplo músicas como Night Fever e Staying Alive que são duas as principais mas tem grandes canções aqui como Massachusetts I Started A Joke Tomorrow Tomorrow Too Much Heaven enfim muito legal já escutei e para minha surpresa eu paguei 15 reais no disco era o único que estava com a capa a capa está muito boa vejam só para um padrão das capas que estavam lá a capa não tem rasgo nem nada algumas rasuras marcas de tempo e o disco está muito bom também ele praticamente não tem chiados não pula está muito legal a audição dele então achei que valeu bastante a pena embora aqui o selo dele esteja um pouco sei lá embolorado não sei bem o que é isso mas eu lavei bem o disco deu até uma melhorada aqui e olha tocando muito bem acho que valeu muito a pena também dei sorte de conseguir achar um LP ali que estava ainda digno de vir aqui para minha coleção então fico bem feliz não tinha nada do Bidiz na coleção ainda então nesse sebo eu peguei o CD lá do do Frank Sinatra peguei o DVD do Pulse que é o grande destaque ali por 30 reais peguei também esse LP aqui por 15 que está tocando muito muito bem do Bidiz e aí agora as compras que eu fiz aí com amigos e também em lojas todas em LP vou estar mostrando aqui para vocês primeiramente com o Sidney da loja Sidney Discos vou estar deixando o Instagram dele aí na descrição sempre para que vocês confiram lá excelente vendedor atendimento exemplar preços justos itens muito bem conservados só tem elogios a fazer para o Sidney e ele fez ali uma promoção de Black Friday com alguns LPs a 50 reais e na hora eu fui ali já e falei me interessa esse e esse peguei 3 discos com ele dois estavam nessa promoção e o outro não estava mas saiu um bom preço também um desses que eu peguei nessa Black Friday dele por 50 reais foi o Electric Light Orchestra o Discovery nossa essa aqui é uma das bandas que me faltava assim na coleção eu chegava a ficar incomodado está muito bom o estado de conservação dele ele tem um encarte bem legal vou tirar aqui para mostrar para vocês paguei 50 reais como eu já disse e o som a qualidade de som está impecável está excelente aqui esse disco até brincava nas aquisições do ótimo canal que eu indico para vocês vou estar deixando o link na descrição também do varanda do vinil do João e eu sempre comentava com ele você está mostrando esses itens do Electric Light Orchestra você está me atiçando você está lembrando que eu não tenho nada deles ainda e aí eu fui atrás está aqui os caras um encarte bem legal traz aqui os membros da banda daquela altura o Jeff Lean o Beth Bevan chegou a tocar bateria com o Black Sabbath na turnê do Born Again enfim está aqui os membros e aqui atrás as letras das músicas esse disco aqui tem alguns clássicos incríveis da história do Electric Light Orchestra alguns dos principais como por exemplo a música Confusion e também Last Train to London e Don't Bring Me Down então cara clássicos incríveis essas três são as músicas mais populares aqui desse disco Discovery que é bastante disco inclusive o nome ele tem a ver com isso e cara é um discaço Jeff Lean é incrível esses músicos do Electric Light Orchestra são incríveis e é o primeiro de muitos itens com certeza que está entrando aí para a minha coleção o Discovery Electric Light Orchestra muito bom recomendo demais não só pelas faixas populares que eu falei aqui mas o disco inteiro vale muito e aí eu peguei com ele também dois discos do Brian Ferry recentemente eu postei na página do canal no Instagram minha coleção do Roxy Music e ainda não tenho nada do Brian Ferry solo ou ainda não tinha melhor dizendo e peguei logo dois em LP naquele lote que ele colocou na Black Friday estava ali também o BT Noir eu acho que é assim que fala não sei se é BT Noir ou não faz sentido acho que é em francês a palavra BT Noir está aqui as costas do disco que tem clássicos como Kiss and Tell Newtown The Right Stuff Seven Deadly Sins é um discaço muito bom maravilhoso do Brian Ferry peguei ali também com ele por 50 e também o disco toca muito muito bem está excelente o estado o selinho da Virgin Records então primeiro do Brian Ferry tem aqui um outro do Brian Ferry e até está aqui com o preço 90 mas me fez lá uma ofertinha porque eu peguei mais e é o Taxi Taxi do Brian Ferry também é incrível tem covers maravilhosos aqui com o My Pur S.P.O. Neal Amazing Grace numa versão incrível Because You're Mine enfim muito muito bom esse disco aqui do Brian Ferry também uma condição excelente do disco já curti demais aqui esses dois o Brian Ferry tanto o Taxi quanto o BT Noir então as três aquisições aí com o Sidney da Sidney Discos o link aí na descrição não estou sendo patrocinado nem pedi nada para ele eu realmente divulgo porque eu acho que nós temos que divulgar mesmo eu até brinquei outro dia com um grupo que eu tenho ali de colecionadores que a iMusic tem dado tanta dor de cabeça o Sidney virou a minha nova iMusic praticamente todo mês tem um pedido com ele lá e às vezes até dois então recomendo demais e deixo aí para vocês outra aquisição maravilhosa que eu fiz foi com o amigo Vidal Neto comprei dele aqui o Blue Eister Cult ele me ofereceu esse disco aqui me facilitou para pagar que eu estou enrolado com os negócios aí da obra mas ele fez um facilitou para mim para poder pagar em duas vezes e tal e aí eu peguei ali o Extra Terrestrial Life um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos está maravilhoso essa edição ele tem a capa Gatefold a capa bem bonita ele abre aqui ao meio ele é um disco duplo e olha só temos aqui a imagem aqui no Gatefold e as letras das músicas o cara está maravilhoso isso aqui é um disco como eu já disse que dispensa apresentações eu não vou nem falar muito a respeito não porque eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre os discos ao vivo do Blue Eister Cult e eu falei sobre ele ediçãozinha em CD que eu tinha aqui e eu vou estar deixando aí no card para vocês também maravilhoso essa Terrestrial Life primeiro item do Blue Eister Cult em LP para minha coleção e aí ele me mandou lá aquele CD do Scorpions Humanity e ele também me mandou um item aqui muito interessante não é de música mas é um LP e eu como professor enquanto professor de história adorei achei super interessante que é um disco de vinil que é o Duplão o Repórter da História olha o que legal dessa série Rei da Voz e assim é um tipo de aula esse aqui é o álbum número 1 e vai relatar histórias do Brasil e do mundo muito legal uma narrativa bem bacana isso aqui imagino que deva ter sido muito usado em escolas aí na época como uma mídia diferenciada tocar ali no LP então bem bacana isso daqui eu gostei muito muito mesmo é um item histórico bem bacana para minha coleção não só de música mas também para minha parte de professor de história de historiador de alguém que gosta da matéria então bem legal obrigado aí pelo presente Vidal e por fim comprei dois LPs ali com o Sando do canal Vindo na Parede acabaram chegando cinco ele me mandou aqui alguns brindes que são discos que pô até falei eu estou enrolado agora com o negócio de obra mas não dava para deixar passar essa aquisição ele resolveu passar para frente dois discos dele do Black Sabbath da Faze Tornemart discos originais obviamente né e ali eu não pensei duas vezes mas começando aqui pelos brindes que ele mandou ele mandou aqui esse LP do Capital Inicial é o primeiro deles é o segundo disco do Rock Nacional que eu tenho em LP eu tenho Nós Vamos Invadir Sua Praia do Outrage agora o primeiro Capital Inicial Alto Intitulado da Polidora aqui ó é bem bacana é um pop rock assim é um termo que o pessoal brinca ali que a gente usa né honesto né não é das minhas favoritas mas uma edição muito legal tem um encarte com a letra das músicas e tal e é uma audição bacana de se fazer de vez em quando né e até para dar uma oportunidade uma chance maior para o Capital Inicial que das bandas de rock nacional que eu não tinha dado muita atenção claro que a carreira deles aqui nos primeiros discos ainda é bastante interessante depois eu não acho tanto mas está aí bem bacana e aí esse daqui sim olha sensacional a coletânea que ele mandou outra banda que eu não tinha nada na coleção né que é o R.E.M né o R.E.M né acho que é assim que pronuncia né e tem aqui o The Best Of é uma coletânea muito legal tem aqui oito músicas da carreira da banda né oito ou até mais acho que tem mais deixa eu ver aqui enfim é independente da quantidade de faixas está meio confuso ali atrás ele é um disco simples e aqui parece está dando a entender que tem 16 ou 15 músicas né eu não sei eu escutei ele eu não lembro de ter visto tudo isso talvez as músicas sejam mais curtas eu preciso ouvir com mais atenção ainda mas na primeira audição eu já gostei o R.E.M né uma banda que eu não tinha ainda parado para prestar atenção e essa coletânea aqui faz uma bela apresentação da banda ele me mandou também o Ahá outra banda que eu não tinha nada na minha coleção mas que eu gosto muito que é o caramba como que é o o nome do disco Stay On These Roads né ele tem uma letra aqui de mão meio difícil de ler Stay On These Roads bem bacana várias músicas legais aí da carreira da banda como eu disse o Ahá era uma banda que eu ainda não tinha nada na coleção e aí o Sandro me mandou esse aqui também muito legal fico muito grato aí por esses espécie de brindes que ele me mandou né por ter adquirido aí aqueles LPs com ele tá então aqui também o Ahá On These Roads e aí para finalizar né aqui a grande o grande momento desse vídeo de aquisições dois LPs do Black Sabbath da fase Tony Martin agora ficam me faltando apenas dois para completar a coleção o Cross Purposes e o Forbidden que eu não tenho nenhum tipo de edição e os outros dois então que eu peguei Black Sabbath Cheer da edição nacional muito legal que tá impecável a sonoridade desse disco cara muito muito bom porque realmente tem sido cada vez mais difícil de achar mais caro de se achar né e assim foi realmente aproveitei o desapego dele ali né agradeço a ele por ter me comunicado me dado preferência aí para eu pegar esses discos ele sabe que eu gosto muito dessa fase né e olha aí ó edição nacional da IRS né é uma gravadora que não distribuiu muito bem né não fez o serviço muito direito né e aí hoje acaba sendo uma coisa meio complicada de se achar mas aí foi uma grande oportunidade de pegar não só o Cheer né mas também um dos meus discos favoritos do Black Sabbath que é o Headless Cross disco sensacional é o Cheer de 1990 o Headless Cross é de 88 89 acho que é de 88 se eu não me engano e 89 né da IRS aqui tem grandes faixas Headless Cross Devil on Daughter Run Death Call Black Moon Nightwing cara é impressionante fora a capa que é muito simples mas muito legal tem aqui a cruz e a cruz sem cabeça aqui atrás e esse daqui além de tudo vem com um encarte bem legal com as letras pra gente poder aqui acompanhar durante a audição do disco olha só que maravilha Black Sabbath Headless Cross tomar cuidado aqui pra pegar o encarte já escutei já vendo aqui as letras cantando junto isso aqui é uma maravilha uma obra de arte realmente eu adoro o Black Sabbath nessa fase do Tony Martin mesmo os mais criticados tá aqui de novo o selo da IRS e que grande oportunidade que foi aqui ter pego esses discos do Black Sabbath então essas foram as aquisições do mês de dezembro recapitulando rapidamente Black Sabbath Headless Cross e Tear grandes destaques aqui e os dos maravilhosos o Ahá Stay On These Roads o ORIM que é um The Best Off é uma coletânea aqui em vinil o Capital Inicial com seu primeiro disco alto intitulado esse daqui que é um disco de história de narrativa que vai acho que de 1500 a 1530 se eu não me engano esse aqui volume 1 muito legal que o Vidal me presenteou esse aqui também grande destaque o Bloister Killt Extra Terrestrial Live maravilhoso um dos melhores ao vivo de todos os tempos lá com o Sidney aproveitei aqui pra pegar os do Brian Ferry que tava devendo Taxi BT Noir e também o Discovery e lá no Sebo peguei aqui o B.G.'s Win Love primeiro item do B.G.'s a entrar pra minha coleção muito bacana tem aí os livros da Folha Rockstar James Joplin Led Zeppelin Elvis Presley os grandes destaques aqui também o Frank Sinatra do Etos mais um presente do Vidal e o Scorpions do Humanity aquela trinca de discos com bônus do Queen que são maravilhosos o She Heart Attack Jazz e The Miracle e também um dos grandes destaques aqui que foi o DVD do Pulse principalmente pelo valor que eu paguei então acho que foi um mês bem movimentado com aquisições muito legais e agora vocês digam aí nos comentários o que vocês acharam o que vocês adquiriram ao longo desse mês e a gente volta com vídeo de aquisições somente em janeiro de 2024 e eu espero finalmente poder apresentar pra vocês o disco dos Rolling Stones lá que ainda está parado depois de toda aquela novela da Emus que o pacote desapareceu ele está parado em Curitiba desde o dia 6 de dezembro né e eu estou duas esperanças aí dele sair de lá três esperanças dele sair de lá sair sem ser taxado porque alguns amigos meus foram taxados na Emus que recentemente na Emus que não né comprando pela Emus que recentemente e também que ele não esteja deteriorado né por conta do tempo que o pacote ficou perdido sabe lá onde né então pelo menos isso aí a gente garante em janeiro deve ser um mês bem menos com bem menos aquisições pra mostrar mas eu espero finalmente ter o Hackney Diamonds em mãos aqui vamos torcer pra isso né então obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui deixa o seu comentário deixa o seu like se você gostou se inscreve se não for inscrito aí valeu e até a próxima Tchau